Oração a São Cristóvão Ó São Cristóvão, que colocastes vossa força física a serviço dos irmãos, transportando-os na travessia do rio, e tivestes a honra de carregar nos ombros o próprio Jesus, Senhor do mundo. Obteime a disposição de colocar-me a serviço do nosso Deus. Amando-o principalmente nos irmãos mais necessitados, e porque fostes escolhido como padroeiro dos motoristas. Peço vossa especial proteção para todos aqueles que dirigem veículos, seja na terra, no ar ou no mar, que tenham consciência de sua responsabilidade, habilidade no volante, e sejam protegidos de todos os perigos, para que cheguem sãos e salvos ao término de suas viagens, junto com todos os que o acompanham. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. E assim será.